Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Santos na casa do Corinthians. Para esse jogo, o Corinthians de Osmar Loss tem 6 desfalques. O mais recente é Jadson, que teve detectado um estiramento muscular e só volta depois da Copa do Mundo. É difícil, né? Não tem uma formação sendo tanto desfalque assim, mas acontece. A gente sabe da qualidade do nosso grupo e quem entra dá conta do recado. O Corinthians, ao contrário dos rivais, não costuma fechar os treinamentos antes dos jogos, o que não significa que eles facilitem a nossa vida para identificar o time titular. Osmar Loss acabou de encaminhar 12 jogadores para aquele campo lá do outro lado. E com o Romero de volta, a dúvida que fica é quem vai substituir Jadson. Matheus Vital ou Roger? E agora tem pela frente o 1º Clássico. E a gente tem que ir jogo a jogo pensando, primeiramente, melhorar o nosso jogo, que a gente tem feito um pouco de jogos muito abaixo do nosso normal. sendo esse time aí, a gente vai ter mais facilidade ou vai ter mais chances de poder conseguir as vitórias.